Música Beleza, beleza galera, tá começando o Metropolitano de 2018 e a galera tá aí só naquela festa Até o retratista tá aqui ó, só na expectativa E o Pinducão ali ó, nervoso, o Pinduca tá nervoso E aí ó, tá todo mundo esperando e vai começar o campeonato Começando pelas crianças aí ó Cadê os pedalucos na área? Olha os pedalucos lá em cima E é isso aí, vamos que vamos Tá fácil de cair antes de começar o negócio Aí, aí Aí, aí Ó, hoje tá apertado o negócio aqui Ó, e vai aqui a Zadinha Ah, criançada Nossa Parabéns, parabéns Que bonito, que bonito Cadê os pedalucos? Cadê? Ah, um, dois, três, quatro, cadê? Tem que dar o grito aí caramba Ah, um, dois, três, quatro, cadê? Vai filho, vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, Matheus! Venha, venha, venha! Aê! Vai filha, vai! Venha, venha, venha! Aê! Vai, boa, boa! Vai, Caroline! Valeu, valeu! Segunda e terceira, Black! Segunda e terceira! Tá bom, tá bom, tá ótimo! Tem um que chegou em terceira! Uuuuh! É isso aí, né, Pia? É! Ô, quer assim, ó! Cadê? 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 Ó, mais essa direita aí, ó! A mão, a mão, a mão, a mão! A mão! A mão, a mão! A mão, devagar! Devagar! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! O mercado pra lá, vai, vai! Boa! Aquele 29! Um maluco! Tá que nem o Borra aí! Vai Goli! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Chega aqui! Espagado! Pra lá! Pra lá! Ah, tudo em Rosinha? Não, não! Reduz! Boa! 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 Acelera! Acelera! Vamos, Polacas! Aqui tem! Aqui tem! Vai lá! Vai! Agora é o último, né? Aham! Beleza! Eleandro! Vamos aí! Vamos começar a festa aí! Beleza! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Esse é forte garantido! Óbita! Tá ficando bom, hein? Teu pai vai ficar bom um dia! Parabéns! Parabéns! É! Parabéns! Finalmente! A gente vai usar o primeiro, pai! Vamos lá! Vamos lá! Olha a fotinha aí! Junta a turma aí! Vamos fazer a foto aí! Pessoal lá! Aí! Mais uma! Beleza! Lá! Vai! Jô! Vai a foto aí! Junta aí! A fotinha aí! Junta aí! Vai lá, Felipe! Aproveita! Junta ali! Apareça lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vai lá! Vai lá! Cadê o gritinho, velho? É! É! Assim que é bonito! Vamo lá! Começamo bem! Vamo lá! 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 Obrigado. Os caras são loucos. Vai lá, Leo. La pinta de Roberto A 진행 300 cam de programas de Lisboa. Vão para o dito! Obrigado. 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 Obrigado, Marco. Vamos lá, Pedaluc. Vai lá, Uziél! 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 Beleza, beleza, galera! Está eu aqui, o Igor, para fazer aquela reportagem e o Igor para mandar a light para lá e a esporte e a prova para lá! Então, estamos no cruzamento, onde vai dividir a prova dos médio, forte e super forte! Daqui a pouquinho está chegando a galera aí, ó! Tá? Estamos aí! Olha lá, ó! Carteiro de habilitação, por favor! Carteiro de chapa! Tudo bom, Uziél? Tá aí, ó! Carteiro de habilitação! Tenga CNH! CNH! É! Beleza, Tchê? É! Vai começar o campeonato de mountain bike, vai passar um monte de bike aí! Eu vi um dia na praça, vindo passando... A gente respeita tudo, né? Eles vêm de lá para cá, né? Agora vêm! Eles estão indo aonde? Está vindo de lá! Não, mas eu desvio! Do lado, eles estão aonde? Está vindo lá já! Mas pode ir, pode ir! Não, eu dou lá, dê! Não, eu dou lá, dê! Carteiro de habilitação! E aí, piazada! E aí, força, piazada! E aí, grudizinho! Força na chinelinha! Vai, que pegou! Vai, 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 vai que dá! É, o Julião! E aí! E aí! Beleza, beleza! Vamos lá, vamos lá! E aí, piazinha! Vai, que dá! Vai, que dá! Vai, que dá! Vamos lá, vamos lá! Lá, Tiagão! E aí! E aí, piazada! E aí! E aí, piazada! E aí, piazada! Vai lá, piazada! Vai lá, piazada! E aí, piazada! Vai, que dá, piazada! Vai lá, vai lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! E aí? E aí? Isso! E aí? Vai lá, João! Aê, Guli! Pode sair, pode sair! É isso aí! Não sei, deve ter os oito! Aê! Valeu! Beleza, beleza! E aí? Tá começando! É pra esquentar! Vai lá, Marco! Vamos lá! Vamos lá! Sobre aqui! Vai, homem! Vai! Aê, é só! E aí? E aí? E aí, Pia? Vai lá, Wagner! Vai lá, Wagner! É a cara do Wagner, mas não é o Wagner! E aí? E aí? Carro! E aí? 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 E aí, filho? Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá, vamos lá! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E vem o Dimas. Lá, Dimas! Aê! Aê! Aê, Piazinho! Aê! Aê! Beleza? Beleza! Aê! Vamo lá, Cristão! Vamo lá, Pia! Vamo lá! Vamo lá! E aê! Cadê o Ânimo? O Ânimo da galera! Vamo lá! Uh! Aê! 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 Tá bonito! Dá um grito pra pegar força! Haha! Gurizinho! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo! Cê vai com nós! Eu sei que cê vai! Convida nós lá! Vou sim! Eu vim lá! Vai sim! Cê vai! Aê! Aê! E aí, Piazada! Vamo! Isso aí Olá Cristão Cuidado com o carro maluco Vamos lá Mata Atlântica E aí guri, beleza? E aí? E aí? E esse pneu furado aí? E 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 aí? Aqui, Jonathan, lá, ó. Ah, Jonathan, aí. Aqui, aqui, eu não sei mais, não tem como saber. Aqui, eu não sei mais, não sei mais, não sei. Aqui, eu não sei mais, não sei mais, não sei mais. Olha lá, mãe, vai lá, mãe com o Douglas. É, não tá fácil. Aê, vamos lá, vamos lá! Aê, vamos lá! Esporte! Esporte! Tá! Esporte! Esporte! E aê! Só estou morto, só! Só estou cansado! Aê! Só estou cansado! Nossa, meu amigo! Jesus amado! Isso caiu feio! Aê! 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 HAHA! O que é isso? É isso? Não sei. Não sei. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Beleza? Beleza! 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 E aí? E aí? E aí? E aí? Beleza, Pia? Pra cima! Uia! Nossa! Caramba! Pra cima! É, esse daí é o Bonatinho. Ei, Bonatinho! Agora que você chega aqui, Pia? Mas faz hora que eu acabei de sair do lado, cara! É? Hein? É do rapaz aqui quebrou toda a bicicleta dele. É que tem que passar uma moto. É, quebrou... Qual que é o trecho de bicicleta? Aqui. Aqui? Desce aqui. Daqui a pouco eu chego lá. É? Beleza! É, né? É, é... Só, bravo. Aqui, ó. É, só, bravo. Aqui. É! É, só, bravo! Aqui, ó. Para a sua direita, para a sua direita, para a sua direita, para a sua direita, e aí, pia, olha, viu? E aí, pia, olha, 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 olha! Estou à direita Qual que é a hênica aí? Não sei, já que não sei Pra cima Vai O cara vai correr com o braço quebrado, cara? Ele tá Ele tá louco Faz um ano que ele tá Mas aí é loucura, né? Aí é demais E aí Vamos lá Vamos lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá É Pra cima, pra cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá! Esse aí que eu tava precisando. Nossa, agora tá vindo. Agora vem o pronto. Tua! Direito! Tua direito! Tua direito! Ó, tá bonito de ver! Tá bonito! Tua direito! Tá pinhocada que tá bom, hein? Nossa! Tua direito! Tua direito! Tua direito! Vai! Eee, eee! Vamos lá, vamos lá! Ô, louco! De novo! Agora não foi dado a largada! Nossa, que azar aqui de novo! Saiu as nove de lá. Da onde é? Lá do centro! Caramba Assim aqui eu vou descer E aí De novo ele vai marcar? De novo Olha aí cara Olha os caras Nossa Caramba Esses pegas são bonitos Olha os pegas dos caras Olha 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 Peixado? Nossa cara Direito vai direito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha lá ó Viu? Viu? E aí? Vai dar mais um Viu? 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 Água Pelo Pelo Aí ó Pelotão da elite Já minha passu em Me apudou de novo Uhhh Viu? Ai... Ui... Olha as tochas passando aí, nossa, ia morrendo aqui, fiquei para trás de novo. Dá uma olhada no girinho, olha galera, subindo lá em cima, olha a curvinha, a galera, todo mundo conhece o Black e vamos lá, vamos rodar mais um pouquinho. Quase chegando galera. Olha a galerinha lá, no galeto. Isso, está fácil galera, está fácil. Pedalouco, lá vem o pelotão, dá uma olhada galera, que bonita essa parada. Olha lá. Que risuado é amigo? Então, olha aí, olha aí. Que lindo! Que lindo! Haha! Que lindo! É! 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 Direita, direita Guilherme! Direita, direita Guilherme! Vai Guilherme! Pra cá, ó! Direita, direita! 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 Vamos, direita, vamos! Vai, sai, sai, sai! Sai! No! Vamos! Obrigado. Chegamos juntos, cara! Aê! Você contou a caminha? Cheguei agora! Um barrinho pra fechar, né? Não sei não. Acho que é a primeira. Não, isso é bom. Passou ninguém por nós. Eu vi lá. Eu vi depois que vêm as meninas lá depois. Vocês são o primeiro casaco que passou. Primeiro. Não tivemos. Eu vi a primeira vez, pode, hein? Que cagada, né? Passou o primeiro colocado. Cadê a galera fazendo maluco? Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê a gente? 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 Ai, por favor? Aplausos Aplausos Vaz Aplausos O campeão que me sopou então, o Gilão, a Bá-Ciú, dois mil graus, oito e cinco em Pazaz! A Bá-Ciú, dois mil graus! 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 O que é isso? A Bá-Ciú, dois mil graus! Parabéns! 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 Aplausos 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 Os resultados já estão fixados dentro dos resultados, do lado esquerdo do lado esquerdo, do lado esquerdo do lado esquerdo Pra ver galera, o segundo! Campeão do estresse! O campeão do estresse! Pra ver o estresse! É o outro! Parabéns, parabéns Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Música 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 Amém. Amém. Ação Aplausos 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 Áplausos Aplausos 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 O que é isso? A gente vai fazer um bom dia. Vai lá, mano. A gente vai fazer um bom dia. Vamos! Vamos, vamos! 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 Aê, boa cor! 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 Aplausos Aplausos